Elas são bem movimentadas, né? Que é até uma coisa que eu não consegui conversar isso com o Pulit também, mas eu vou trazer esse assunto e ele me prometeu que ele ia trazer o CEO lá da... Caramba, da Costela, do Outback. Como é que eu vou esquecer Outback? Faz parte da minha vida. Porque o Outback você sempre vê a fila, você perde a coragem, mas você lembra da coragem. Porque também é um negócio que roda, né? Eles encontraram também a equação ali entre a pessoa ficar e rodar. E aí eu tenho uma pergunta para ti, assim. Quando você passa a ficar bairro a bairro e vocês têm aí a expansão ano a ano, vocês estão construindo uma unidade, a gente tem muito aquilo no bairro de conhecer o João. O João, na hora que você chega ele já fala duas Amistel, né? Tal, Heineken, aquela canela de pedreiro, já monta uma mesa, aí já vem o garçom. Você nem chega... Tem lugares no bairro que você nem chega a conseguir falar. Já chegou. Porque já está tudo certo. E vocês têm isso. Tem muito isso. Constrói isso e acaba ficando com cada um dos gerentes e métricos ali do espaço. E garçons, meu. Eu tenho garçons que não querem sair da função de garçom, que para eles está ótimo e a gente respeita para caramba. Mas esse negócio da expansão, né? Ela vem não só dos sócios da expansão, essa vontade, mas vem muito dos nossos colaboradores. Porque o nosso métrico hoje vai ser o gerente de amanhã, entendeu? Entendi. E aí o garçom vai virar o métrico. Então tem o chefe, o ajudante de cozinha. Hoje as minhas maiores, as minhas melhores cozinheiras, elas começaram como uma como faxineira da picanharia e a outra como pia. Então estão hoje como cozinheiras e mandam bem zaço, que é a Sol e a Ingrid. As outras também não fiquem bravas comigo, mas todos mandam super bem a Carlinha. Enfim, mas vieram assim. Então essa expansão, Gustavo, também é muito questionada, não. É incentivada pela equipe nossa, porque eles querem crescer. O churrasqueiro que é ajudante, o cara quer virar líder. Então a gente tem um negócio muito legal com eles. Agora, Paulo, ficou muito evidente na nossa conversa aqui que você cuida bem das pessoas ali, da carreira, da construção. Então, geralmente, em locais assim, a gente vê uma grande rotatividade de garçons, de auxiliares, o métrico, nunca para ninguém. Você não consegue criar aquela relação dependendo do local. No bairro é o seu Manuel, o seu João, ali para sempre. Geralmente é ele e o filho, não tem como, passa de geração em geração. Como é que você consegue, dentro de uma profissão que é tão rotativa, como é que vocês conseguiram construir essa vontade de seguir carreira no grupo da galera? Cara, a gente é rodeado por pessoas boas. Então, a gente fala dos cinco sócios, mas a gente é uma coisinha só na organização. A gente tem um diretor geral, a gente fala que é o nosso CEO, que é o Arenas, Vinícius Arenas, que é um mestre na gestão com pessoas. Ele consegue botar tudo o que a gente fala em ações. Então, ele que comanda todo mundo. Então, ele com pessoas é uma coisa absurda. Abaixo dele tem o Diego também, que era um gerente, que virou nosso gerente geral. Legal. Que também, a função dele é disseminar a nossa cultura, esse negócio de tornar todos os líderes, transformar eles em treinadores, sabe? Sempre fazer uma reunião com alguma coisa. Então, assim, vai ter o briefing? Pô, faz o briefing, mas traz alguma coisa legal para eles. Não é só falar coisa ruim que acontece. Traga coisas boas também e fazer esse negócio acontecer. Então, a gente tem isso na picanharia, sabe? São pessoas que... E aí, os gerentes hoje também mandam bem para caramba. E é isso. A gente tem que cuidar de pessoas. Facilitar para eles e deixar com que eles cuidem do time. Mas quando eles ficam dominando ali, no caso de... Cara, essa praça aqui é minha. Ninguém me tira da Casa Verde, por exemplo. Aí, ele tem um crescimento lá interno, né? Porque aí passa aquele mestre, aquele gerente, e para as outras unidades. E existe uma estratégia por trás de cada casa que vocês estão indo? Cada bairro ou não? Porque, assim, a gente está falando da Casa Verde, né? Aí, depois, Vila Leopoldina, Ipiranga, Campo Belo, Moca. E depois, a gente tem aí as outras iniciativas que a gente vai falar, né? Do Bar do Pescador, o Galitim. Mas essa expansão da picanharia tem uma estratégia por trás? Ou é baseada nessa oportunidade de negócio para fazer um retrofit e transformar em picanharia? Não, aqui, a gente quer fazer o quê? A gente tem esse crescimento orgânico. Retrofit que a gente fez nas casas aí só teve o do... Só a primeira, né? Ah, não, teve a primeira. O Ipiranga já era um restaurante, a gente transformou na picanharia, mas não tinha nada a ver. Campo Belo já era de carne. A estratégia não tem, Gustavo. A gente tem um crescimento, né? Mas a gente vai analisando as oportunidades. Chega uma oportunidade de tudo quanto é canto, com o meu sócio, que é o Neto, mais ainda. O Neto farejador. Mas a gente vai passo a passo. A gente está com uma... Agora com uma... Eu venho há dois anos falando com o sócio de a gente montar outra marca. Então, assim, tem a picanharia que está um tesão, tudo. Mas a gente tem um back-office muito forte na picanharia. Então, a gente tem toda a parte de compra centralizada, RH, financeiro, toda a parte jurídica, né? A gente tem uma assessoria jurídica forte. Essa parte de marketing com o Roberto, da Slam, fazendo essa parte de marketing, assessoria de imprensa e tráfego. É muito forte o nosso... E a gente fala muito o quê? Pô, vamos começar a pegar esse back-office, vamos começar a dividir em mais coisas e não precisa ser só picanharia. Pô, a gente tem um tesão de ter outras coisas, né? E aí eu vinha falando já de peixe há um tempão. E aí surgiu o Bar do Pescador. Que, na verdade, o Bar do Pescador, que é lá na Moca, ele surgiu há dois anos atrás. Nós éramos para comprar o Bar do Pescador para montar a picanharia da Moca lá. Só que aí, quando a gente olhou, teve duas coisas. O tamanho, que era muito pequeno. E, segundo, é o negócio que ele tinha. E a gente falou assim, puta, cara, isso aqui a gente vai precisar cuidar. A gente não pode perder. E a gente vai voltar aqui... É, patrimônio da Moca. A gente vai voltar aqui e vai fazer um negócio muito legal. E foi o que a gente fez. Deu tudo certinho. A gente montou a picanharia da Moca. E aí, agora, um ano e meio depois, a gente voltou e comprou o Bar do Pescador. Acabou de inaugurar e está um sucesso. O fundador, ele saiu. 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 Com a gente, já está na terceira geração. Entendi. Já está na terceira geração. Cara, ele é um patrimônio da Moca. Patrimônio da Moca. Então, o que a galera engaja nas redes sociais é uma coisa absurda. E aí, a gente chegou com uma ideia e foi muito assertiva. Alguns detalhezinhos. A gente tinha um bolinho de carne que, no começo, não entrou no cardápio. Tem que entrar. Um bolovo de carne também que estava no cardápio antes e não entrou no novo. A gente colocou. Mas, de resto... E é muito frutos do mar? O que que tem? Frutos do mar. Camarão, lula, polvo. Não, polvo não. Polvo vai entrar agora no mês que vem. Vai ter no mês que vem, vai ter polvo. Então, é camarão, lula, peixe. A gente levou para o Bar do Pescador uma pegada de maturação de peixe. Igual o dry age de carne, a gente levou para o peixe. Que é uma sacada do cacete. Que legal. Você consegue ter um shelf life de peixe muito maior. Então, assim, você recebe peixe na sua casa, quanto tempo dura? Três dias, no máximo. Então, você tem que congelar. Sim. E quando você congela o peixe, já muda totalmente a textura, sabor. A gente trouxe essa maturação de peixe. Quem fez essa câmera foi o Sandro, da Espaço Lab. Ele faz umas câmaras muito legais. E qual que é o benefício? A gente maturando o peixe, primeiro, a gente ganha longevidade no peixe. Então, assim, um peixe de 12 quilos, eu consigo deixar 20, 25 dias na câmera. E ele continua fresco. Não está congelado. E aí, o benefício. Ele vai secar, igual no dry age da carne. Ele vai secar de fora para dentro. E as moléculas da carne, ela vai se quebrar, vai ficar mais saboroso. Quando você corta aquilo lá, põe na brasa, aquela pele vira uma pururuca. Porra, uma pururuca de porco. Cara, fica igualzinho. Faz um crack. Legal. E o sabor muito mais suave. Então, as meninas não gostam muito do sabor de maresia, de peixe. Então, a gente usa dourado, sororoca, anchova, que são peixes fortes. Ali dá uma suavizada. Então, está sendo um sucesso. Que legal. E aí, faz os bolinhos. Faz todas as coisas que rodam lá. Bruninho de bacalhau, bruninho de peixe. E por trás, aquele mesmo esquema. Cerveja gelada, chope gelado, calçada. Caipirinha. Caipirinha. TV, para a galera assistir jogo e calçada. Calçada é o... E vocês são os adquirentes, então, dessa marca? Sim, a marca é nossa hoje. Agora é de vocês. Se você quiser expandir agora a bar do pescador... Eu consigo. Fora da moca. Consigo. E vai ter já. É? Mas você pediu para os caras da moca lá? Porque tem coisa que eles não deixam sair de lá, né? Tem que pedir para tudo. Mas eles vão gostar. Eles gostam sim. Já autorizaram. Já autorizaram. E vai para onde agora o bar do pescador? Vai para a Vila Leopoldina. Em frente à nossa picanharia. Ah, e você vai colocar ali. Vou colocar ali. Vai ser muito legal. Porque o cara... Você vai com a tua esposa no bar do pescador. Pô, eu quero pegar um torresminho de lá. Na hora, pede para alguém. Alguém bate um radinho, traz o torresmo e está resolvido. Que legal. Vai ser legal.